O bairro Ribeirão da Ilha, vem cá, sul da ilha, vamos dar um pulinho lá? Oswaldo Sagaz vai falar um pouco mais, ponto de partida da expedição aquática até São Paulo. Interessante isso aí, Sagaz, conta mais pra gente. Muito polito, a gente tá aqui na beira-mar agora, na verdade, pra falar dessa expedição muito legal. 11 participantes vão percorrer cerca de 800 quilômetros, só que pelo mar, saindo aqui de Florianópolis, indo até Guarujá, em São Paulo. Temos até imagens dessa saída que aconteceu hoje aqui no sul da ilha, em Florianópolis. Essa iniciativa tem como objetivo promover o esporte aquático e também resgatar a história da navegação. A expectativa é de que as motos aquáticas devem chegar domingo, em Guarujá, vão passar por vários pontos aqui do litoral catarinense, fazer as suas paradas e depois seguem rumo a São Paulo. E o bacana dessa expedição é que ela também tem um cunho social, que é a distribuição de uma tonelada de alimentos não perecíveis pra acadêmicos do sul da ilha, escola de samba da Tapera, aqui em Florianópolis. Então, além do esporte das motos aquáticas, conhecidas aí como jet ski, também tem esse cunho social, que é a distribuição de alimentos não perecíveis pro sul da ilha, aqui em Floripa. Imagina a aventura, viagem aqui interessante, hein, Polito? De moto aquática aqui de Floripa até Guarujá, em São Paulo, local que você conhece bem.